Tudo que ele falou ali aconteceu Tem gente lá naquela minha turma Que já foi delegado geral Tem gente que já morreu em operação policial Tem gente que já foi presa Tem gente que tá aí e nem aparece Tudo que ele falou Entendeu? Agora Esse negócio aí de corrupção Isso é inaceitável Esse bicho tem que se fuder Se meter aí a polícia É doido, né? Então o que acontece É inaceitável Então assim Existe uma parte boa da polícia Que ela é muito corporativista nesse sentido E não alisa, meu irmão É muito ruim prender policial É péssimo prender policial Tanto civil quanto militar Teve um caso que eu vi Hering, né? Do meu caso? Ah, você tá falando do Brasil? Não, teve um caso de uma criança Ah sim, foi aqui no São Raimundo O caso de um policial militar Que acabou matando a É, uma criança Matou a criança Acho que ele tinha 15 anos Não, não lembro Caso era, foi sim Tem uns 2, 3 anos isso Aqui eu era delegado geral Adjunto Foi aqui no São Raimundo Aqui no centro de convivência Entendeu? O menino tava fazendo uma zoada ali Entendeu? Aqui no centro de convivência O policial chegou Não sei o que aconteceu Não fui presidente do inquérito Era delegado geral de junho na época Sei que o menino morreu com um tiro nas costas O menino morreu com um tiro nas costas E a polícia E o policial militar depois É, empreendeu Empreendeu o esforço No sentido de tentar arrumar uma arma Pra poder incriminar o Hering Como se o Hering tivesse uma arma Trocativa Botou ali uma cena Havia havido ali uma troca Não foi o que aconteceu A gente imediatamente descobriu essa situação O fato foi investigado O policial veio a confessar toda essa situação Entendeu? E sofreu lá as consequências da lei Foi preso